Pessoal, ontem morreu Cezão do Forró, forrozeiro bastante renomado aqui no estado do Rio Grande do Norte, natural de Apodi. Ele foi sepultado hoje. Eu tenho uns áudios aqui muito emocionantes da última conversa que o Cezão teve com o cantor Briola Salles, do Forrozão, do Briola. A Javista, Briola Salles e Cezão tinham uma afinidade de amizade muito grande. O Briola participou de um lançamento de um DVD há cinco anos atrás do Cezão com Valdones, com Felipe Grilo, com Forró dos Três, aqui em Mossoró. Isso foi um marco na vida do Cezão que lhe deu uma proporção gigantesca no cenário forrozeiro, não só no Nordeste, mas a nível Brasil. Então, o Cezão iria fazer uma live no mês de maio e convidou o Briola, mandou uns áudios para o Briola. E depois ele se explicando que não iria ser possível realizar mais em maio, mas no mês de junho estava tudo ok. Estava tudo ok para ser realizada a live. Ele falou no áudio que tinha pego a Covid-19, estava internado, mas estava se medicando e estava tudo bem. Ele sempre falando em Deus. E eu conversando com o Briola, o Briola me passou esses áudios e eu fiquei muito emocionado, porque é muita emoção, gente. Dá muita emoção porque o amanhã pertence a Deus. O Cezão estava com certeza que iria sair dessa, como milhares e milhares de pessoas que têm sido acometidas pela Covid-19, têm seguido as orientações médicas, usando gel, mantendo o distanciamento, mas mesmo assim tem sido pego de surpresa, como o Cezão que tinha a convicção que Deus iria restaurar a sua saúde. Então eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, gente. E assim, o amanhã pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus. Vamos entregar a nossa vida a Deus, que Deus conforte a família do Cezão, seus amigos, seus parentes, a classe artística, os músicos que gostam, que apreciam o seu trabalho e vamos nos ajudar mais. Você que é músico, você que toca, você que canta, poderia ser com você, poderia ser comigo, poderia ser com qualquer um de nós, mas vamos louvar a Deus, minha gente, porque o Senhor nos deu, está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui. Enfim, uma coisa que muito me emocionou, eu vou colocar aqui para vocês o áudio do Briola falando as últimas palavras com o Cezão. São as últimas palavras do Cezão. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um forte abraço. Boa tarde, meu patrão Briola. Tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Amigão, estou dizendo que eu vou mudar a data da live, porque eu testei positivo hoje com Covid. Cheguei do hospital neste instante, estou isolado aqui no apartamento. Já estou lhe avisando aqui em primeira mão, mas se Deus quiser, esse mês de junho aí vai correr tudo em paz aqui com essa minha recuperação. A gente marca um ou outro e eu quero você participando, porque a repercussão estava muito boa com você aqui. Confiando em Deus, irmão, vai dar tudo certo. Muito obrigado aí e logo, logo a gente está nos falando aí, se Deus quiser, viu? Meu irmão, meu parceiro Cezão do Forró, boa tarde, meu querido. Eu vi aqui no jornal, rapaz, você acredita que eu acabei de conversar com minha neguinha aqui? Eu disse, minha filha, eu vou fazer o que em apudir, vou até falar com o Cezão, porque eu já faleci oito pessoas em poucos dias, em poucos dias agora em apudir, tenho não sei quantos casos, e aí você vem me dizer isso, rapaz, mas você está sentindo alguma coisa? Porque dá vários sintomas, né? É diferenciado os sintomas, né, Cezão? Pronto, meu irmão, pois que você que se recupere aí, que Deus esteja sempre aí do seu lado, do nosso lado, e que você se recupere o mais breve possível, e a gente elabora outro movimento, né? Se Deus fizer, meu irmão, vai dar certo, viu? Eu estou do seu lado aqui, viu, meu irmão? Abraço, fica com Deus. Obrigado, meu amigo, obrigado, coração. Não, só moleza no corpo, febre, dor nas costas, dor de cabeça, mas já fui medicado, vou ficar tendo acompanhado médico em casa mesmo, aqui no apartamento, eles vão vir aqui direto, e estou tomando a medicação a partir de hoje já, vai dar tudo certo. Deus quiser, amigo, vai dar certo. Deus quiser, amigo, vai dar certo.